Parabéns aos ganhadores do Troféu Imprensa. Hoje, 4 da tarde, a maldade. O trabalho que vamos fazer agora é sequestrar a Malu. Pode custar uma vida. Eu pagaria pra que matassem a ceguinha. Últimos capítulos de Cuidado com o Anjo. E às 4 e meia, os destinos se cruzam. Pro bem ou pro mal, você outra vez no meu caminho. E o coração começa a bater mais forte. Mar de Amor. Hoje, no SBT.